Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? O interessante é que muitos já cometeram graves, muitos já se precipitaram nos seus enganos de interpretações bíblicas Dentro deste texto, eu fui líder de jovem durante três anos e muito pude observar pessoas errando no momento em que um dos jovens que fazia parte do grupo ou uma das jovens, elas começavam a gostar de um outro rapaz que eram de uma outra denominação ou de uma outra moça que era de uma outra denominação e algumas vezes eu vi esse jovem ou essa jovem até sendo proibida ou proibido de namorar devido àquela pessoa ser de uma outra denominação uma questão de ignorância teológica devido à questão de usos e costumes serem diferentes mas graças a Deus que nos dá o entendimento de que usos e costumes eles variam de localidade para localidade de denominação para denominação e todos aqueles que servem a Cristo em espírito e em verdade eles são nossos irmãos e irão também morar no céu conosco o que a Bíblia está falando o próprio texto ele já nos dá uma resposta o texto fala de sociedade com infiéis o texto fala sobre a luz com as trevas é impossível a luz conseguir conviver no meio das trevas até porque quando a luz chega as trevas elas tem que sair se você está em um local escuro dentro de uma floresta e você acende a sua lanterna logo aquelas trevas escuridão que estão na sua frente elas vão ter que sair vai ter que clarear, vai ter que iluminar você vai conseguir enxergar então isso indica que as trevas saíram quando a Bíblia fala sobre o jogo desigual desigual, perdão a Bíblia não está falando de vivermos alienado de tudo e de todos desinformado daquilo que está acontecendo ao nosso redor a Bíblia não fala de isolamento do mundo de se enclausular dentro de quatro paredes e não se deixar ser visto nem contemplar, nem ver ninguém, nem nada não é isso que a Bíblia está afirmando para nós quando nós falamos sobre o jogo desigual nós estamos falando sobre associação com incrédulos nós estamos falando sobre acordo nós estamos falando sobre você se entrelaçar com aqueles que não professam a mesma fé mas pelo contrário combatem porque o que entendemos é que é impossível a não ser que subamos para um alto monte e nos escontamos dentro de um convento e venhamos a nos isolar de tudo e de todos impossível, impossível o ser humano é um ser social ele precisa se comunicar independente da religião independente do credo religioso ele precisa estar em comunhão com as pessoas até porque a própria Bíblia nos orienta e é uma maneira até mais fácil de nós ganharmos essas almas para Jesus o que nós entendemos é que essa palavra julgo ela não tem o L de julgo julgo, de julgar julgo, de julgar não porque determinadas situações se não tivermos um entendimento para entendermos e interpretar esse texto vamos nos tornar meros juízes estarmos julgando um, julgando o outro julgando o ar enquanto Deus não nos chamou para julgar mas sim para pregar a sua palavra ensinar e ganhar almas para o seu reino esta questão do julgo julgo desigual fala de comunhão com pessoas que estão indo espiritualmente falando em direção oposta pessoas que tem convicções diferentes daquelas que você tem e você se associar a essas pessoas você vai acabar por se embaraçar e nem ele vai conseguir atingir o objetivo nem você vai conseguir o que a Bíblia nos orienta é que tenhamos a mesma fé a mesma convicção estejamos batalhando em prol do mesmo objetivo trilhando na mesma direção buscando o mesmo Deus e com os mesmos projetos para a glória do nome desse Deus